No vídeo de hoje a Triumph apresentou poucos dias a nova Trident 660 2025 com diversas melhorias essas importantes que eu tenho certeza que os proprietários de Trident e Tiger que compartilham a mesma mecânica sentiam falta e agora essas falhas digamos assim nesses pontos negativos foram supridos vamos lá ela permanece com o mesmo motor de 81 cavalos de potência 6,5 kg de torque transmissão 6 velocidades e aí começa a primeira novidade antes você poderia colocar como opcional o quickshifter bidirecional diga-se passagem muda completamente a dinâmica da moto eu tenho uma Tiger Sport 660 e coloquei tá não é muito barato que você tem uma faixa de R$ 7.750 reais e muda completamente a pilotagem da moto e esse item como opcional agora vai vir com de série vai ser um item de série na Trident 660 consequentemente eu tenho certeza que essas melhorias que foram apresentadas na Trident questão de tempo para chegar na Tiger Sport vamos lá começar primeiro item que eu falei para vocês quickshifter bidirecional vindo de série segundo item pessoal reclama muito do delay que tem no acelerador na resposta um pouco lenta então ela ganha um modo de condução a mais que é o modo esporte ela já tem na versão atual o rain que é para chuva então a resposta do acelerador fica mais lenta e o road que a resposta fica normal digamos assim agora com a adição do modo esporte resposta imediata deixando esse delay que o pessoal reclama um pouco para trás né eu como falei sou proprietário da Tiger Sport e realmente na saída da moto em baixa velocidade eu sinto essa essa lentidão da resposta acelerador e juntamente agora com uma IMU unidade inercial de medida ela vai controlar também o controle de tração então que vai ser aprimorado tá então cada modo de condução vai ter uma intervenção diferente do controle de tração no rain a intervenção é máxima no road a intervenção é média e no esporte a intervenção é mínima consequentemente a moto vai ficar mais dinâmica vai ficar mais responsiva tá muito bom isso aí realmente tem esse delay muita gente fala comigo sobre isso e que precisava de modificação para melhorar esse quesito e tá aí nova IMU que vai trabalhar o controle de tração e também um abs pro né então fica aí mais uma é mais um item que ela ganhou abs pro e cada modo de condução vai ter uma resposta do controle de tração ficando agora com o modo esporte mais responsivo outro item que ela ganhou que era antes opcional e agora de série é a conexão a conexão bluetooth que através do aplicativo mais trás você vai poder fazer a navegação curva a curva tá o painel permanece o mesmo painel tft colorido mas agora com esse item de série mais um item suspensão a suspensão ela mantém as mesmas medidas da tridente atual 120 milímetros de curso na dianteira pouco mais de 130 na traseira só que a suspensão dianteira foi modificada atualmente ela é uma showa estándares sem regulagem de retorno e compressão permanece uma showa mas é um outro modelo agora com o sistema sff bp né que é o big piston conhecido onde cada lado a suspensão tem uma função a ronda já utiliza a suspensão em diversas motos cb650 cbr650 e atrás a gente passou a utilizar na deitona na nova deitona 660 é uma suspensão que promete melhor calibração e absorção de impactos então a dirigibilidade da moto a absorção de pactos vai ficar melhor e agora também um item que eu sentia muita falta é melhor eu estou dizendo sinto muita falta na tag sport que é o controle de cruzeiro senhores agora ela vai vir com controle de cruzeiro de série e como falei acredito que a tag sport vai vir porque faz muito mais sentido a tag sport ter esse acessório do que a tridente se a tridente teve com certeza a tiger também vai ter então observem que todas as mudanças estão ligadas diretamente umas com as outras quickshifter bidirecional de série novo modo de condução esporte deixando a resposta mais imediata tirando aquele delay do acelerador painel com conectividade controle de cruzeiro IMU que é a unidade inercial de medida aprimorando o ABS o ABS para curvas e o controle de tração e nova suspensão Showa do tipo Big Piston e aí o que que vocês acharam dessas novidades da tridente 660 2025 e a triumph costumeiramente poucos meses depois que o modelo é apresentado na Europa ela traz então acredito que seja questão de tempo quem sabe primeiro trimestre de 2025 para essa moto tá chegando aqui para gente e na sequência quem sabe ela também não anuncia a nova Tiger Sport 660 coloca nos comentários o que vocês acharam dessas novidades tamo junto até mais e valeu